Quem fez a Ada no Resident Evil 4 Remake, e quando a gente fala fez, ela fez a captura de movimentos e a voz, foi a Lily Gale, né, que é a atriz que fez lá a Ada no Bem Vindo à Raccoon City, só que ela só apareceu lá no pós-créditos, né, enfim, a participação dela foi praticamente cortada do filme, uma tristeza. E ela comunicou isso na internet, né, e aí as pessoas ficaram falando um monte de bobagem, e ela tava super feliz, ela tava numa felicidade de tá fazendo parte disso, inclusive eu estava combinando com ela da gente fazer uma live, uma entrevista juntas, e ela desistiu, porque ela até mandou mensagem, ela falou, Olha, o hate que eu tô sofrendo toma umas proporções, assim, muito grandes, então eu vou me afastar da internet. Eu já senti que tinha alguma coisa errada, Paula, porque ela falou assim pra mim, ó, vamos combinar por e-mail, porque eu vou sair no Instagram. E assim, ah, às vezes ela quer comunicar ali por e-mail, né, porque é mais profissional, mas não. Então, depois ela falou, olha, pensando bem, por enquanto não vai rolar, tá, você me desculpa, poxa, eu queria muito fazer isso, mas no momento não vai rolar. E aconteceram coisas, assim, muito tristes, é, gente falando, é, not my Ada, não é minha Ada, é, gente pegando as frases dela e caçoando da voz dela, e, e assim, é, ela, ela segue você, né, no Instagram, vocês chegaram a conversar? Então, eu, eu conversei muito pouco com ela, assim, assim que lançou o, 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 o game, eu fui parabenizá-la, né, eu entrei ali pra parabenizá-la e tudo, e falei que eu, que eu era, que eu sou a voz dela em português do Brasil e tal, aí ela, ai, que legal, parabéns pra você também e tal. Então, já demos, demos um xiliquinho online lá, e, e aí eu fiquei meio surpresa, assim, com isso, porque aí vai aquela questão também da opinião, né, do gosto. Eu assisti as outras, as outras atrizes originais da série, da, da animação, eu acho que é outra, né, que é a, ai, meu Deus, esqueci o nome, que você até entrevistou também ela. Ah, então, eu entrevistei a Courtney Taylor, que fez do Resident Evil 6 e do Condenação, ah, teve a Sally Cahill também, que ela fez, ah, do 4 original, do 4 de 2005, foi, a Sally Cahill foi a primeira dubladora da Ada, então a gente teve a Sally Cahill, teve uma outra que eu não lembro agora, que ela fez um jogo só, teve a Courtney Taylor, teve a Jolene Anderson. A Jolene Anderson, é, foi com ela. Isso, porque, gente, é uma pessoa, é uma pessoa, que tá fazendo um trabalho muito sério, se dedicando muito pra aquele trabalho, fazendo com muito amor, dando o melhor dela. Muito provavelmente, pra ela conseguir esse papel, não foi nada fácil. E se ela já tinha feito esse personagem numa outra obra, e chamaram ela novamente pra esse mesmo personagem, é porque uma equipe inteira concordou que ela era uma boa opção pra esse personagem. Nem sempre a gente concorda, tudo bem, faz parte, mas você ir na rede social dela, pra hostilizar o trabalho que ela fez com tanto carinho, eu acho isso inconcebível. Assim, eu não, eu não sei, assim, eu não sei que outra palavra usar, eu acho de uma falta de carinho, de amor no coração, assim, uma pessoa que faz uma coisa dessa, porque, é, a gente tá aqui no nosso conforto da nossa casa, com o nosso tecladinho na frente, e a gente acha que o que a gente tá digitando, tá só aparecendo uma tela, tá aqui, você tá digitando e ela tá aparecendo as letrinhas na sua tela. Só que quem vai ler isso, é uma pessoa. E eu sempre fico pensando assim, você, pessoa que escreveu um comentário desse numa página pública dessa pessoa, você gostaria de escutar do seu chefe, a quatro paredes, o que você escreveu? Você gostaria que alguém te dissesse isso? Você gostaria de ouvir isso de alguém? Mesmo no privado? Então, eu acho muito triste, acho muito triste, e ver jovens, assim, se comportando dessa maneira, eu acho que a gente precisa ter noção de relação com o outro, assim, de empatia, de se colocar no lugar do outro, de reconhecer o esforço que a outra pessoa fez pra estar ali. Não é fácil, gente, não é fácil esse trabalho, e não é fácil se expor, não é fácil a gente pegar o nosso trabalho e mostrar publicamente, sabendo que não vai agradar todo mundo, a gente sabe disso, mas esse tipo de crueldade eu acho muito desnecessário, e eu fiquei bem chateada mesmo, porque ela é uma pessoa muito gentil, muito, tava super empolgada, super feliz com o lançamento, e aí vem um balde de gelo, assim, tchá, em cima da cabeça dela, no momento que era de pura felicidade dela, assim, e isso é muito sério, isso é muito sério. Aí a gente fala, né, a gente, ah, faz postzinho contra a depressão, faz postzinho, só que aí você vai ali e hostiliza uma outra pessoa. Então, assim, ué, que coerência que a gente tá tendo aí nos nossos discursos, né? Enfim, nossa, fiz um discursão aqui, né, palestrei agora, mas é porque eu fiquei... Não, mas tá certa, você tá certa, e inclusive você se posicionou, né, sobre isso nas redes sociais, mas eu me posicionei também, e é aquilo, gente, Resident Evil, o público de Resident Evil é um público 16, 18 anos. Não é a criancinha mais, né? Exatamente, e aí você pensar que tem adulto fazendo um papel ridículo desse, é simplesmente vergonhoso, sabe? É uma situação... é vergonha alheia, sabe? Ver gente se comportando dessa forma, e o que você falou da empatia, é isso, a empatia só vale quando é pra mim, não? Porque, veja, eu tenho empatia comigo, porque não sei o que, não sei o que... E aí a gente confunde o lance da liberdade de expressão, né? Então, assim, ah, eu tenho liberdade de me expressar. Bom, se você tem a liberdade de se expressar, a pessoa que está ouvindo o que você tá dizendo tem a liberdade de se sentir ofendido e de te processar. Então, se você sofreu um processo, depois você não vem a reclamar, que fala, hum, hum, estão aqui tolhando a minha liberdade de expressão. Não, você tá sendo uma pessoa agressiva e preconceituosa. Ela recebeu muitos, muitos comentários preconceituosos também. Então, não, gente, a gente não tem o direito de fazer esse tipo de comentário, não. Acho que a gente tem que parar pra pensar. E aquela regrinha dos 10 segundos, cara, você vai escrever um comentário, você tá ali no calor do momento, você vai editar, pensa, 10 segundos, por que eu vou escrever esse comentário? Qual é o meu objetivo com esse comentário? O que eu posso causar em quem vai ler isso? Porque é o quê? É criar uma treta? Você quer brigar na internet? É isso que você quer? Porque pode ser, é uma diversão tua? Tá faltando diversão na sua vida? Sua diversão é brigar na internet? Então, aí é uma opção. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de consciência e mais cuidado com as pessoas. A gente já vive num mundo tão doido, gente. E aí é isso, né? Poxa, é uma comunidade de game, cara. É um negócio que é pras pessoas se divertirem. É uma coisa que é pra criar um laço entre as pessoas. É uma comunidade. E aí você cria um ambiente hostil. Sei lá. Eu acho bem esquisito. Eu acho bem desnecessário mesmo. É, eu acho lamentável. E é o que você falou. Liberdade de expressão? Ah, beleza. Mas assim, gente. Existe... Assim, todo mundo tem a liberdade de falar o que quiser. Só que existe uma coisa chamada consequência. Exato. Hora a hora, se não são as consequências dos meus atos, sabe? Então, às vezes você vai ter que lidar com consequências. Sim, a Lili, ela sofreu ataques voltados pra xenofobia por causa da etnia dela. Isso é muito triste. Isso é muito lamentável. Lembrando, gente, que isso aconteceu na comunidade internacional. Brasileiros... Não foi com a Paola, tá? Inclusive, muita gente tava confundindo. Falaram, não, que tava atacando a Paola. Não, gente, calma. Foi a Lili, que é a voz original, né? Então, não foi com a Paola. Mas a Paola, ela se posicionou porque ela... Poxa, você se sentiu ali no lugar dela, sabe? A gente tem que ter também esse acolhimento pelas pessoas. É uma profissional da mesma área que você. Então, é aquilo. E se fosse com você, né? É, eu acho que assim, é isso, né? Você tá atacando um, você tá atacando todo mundo, assim. Eu acho que não se faz esse tipo de coisa, né? E ali eu tomei as dores dela também. Porque, poxa, não é um trabalho fácil o que a gente faz. Não é fácil localizar um jogo. Não é fácil tublar. Não é fácil a gente conseguir se inserir nesse meio. Não é fácil a gente se sustentar nesse meio. Então, não é fácil lidar com críticas. E é o que a gente lida todo santo dia. Isso é um baita desafio. Com as nossas críticas internas, com críticas dos nossos colegas, críticas do nosso público. Então, a gente precisa lidar muito com isso. E quando essas críticas vêm com uma voadora no peito, aí, meu, aí fica mais difícil ainda, né? Então, enfim, vamos se cuidar, gente. Vamos se amar, pra quê? Mata o zumbi, mata o povo no zumbi lá no jogo. Bate na galera no jogo. Na vida real, não. Vamos se cuidar. Exatamente. E, assim, a Lili, ela não só deu a voz, né? Mas ela fez os movimentos também. Ela deu vida aí da gente, assim. É. Sabe? E vocês fizeram um trabalho conjunto, né? Então, você participou disso também. Então, é super compreensível você sentir a dor dela também. Então, parabéns por essa simpatia que você teve com ela. E, quem sabe, aí no futuro, vamos ver se o coraçãozinho dela se acalma. Quem sabe a gente não chama a Lili pra fazer uma live, eu, você e ela. Quem sabe? Nossa, isso é incrível. Isso é incrível. Fazer a união das eidas aqui. Fazer o sindicato das eidas. É, muito legal. O sindicato das eidas. Gostei. Confraria das eidas. É, isso aí. A gente já chama a Letícia Quinto também. Já participa tudo. Massa. Gostei. Gostei dessa. Pessoal, quero aproveitar o vídeo aqui pra trazer uma pequena atualização do caso depois da entrevista que a gente fez com a Paola. A atriz Lili Gale tinha simplesmente removido todas as postagens do seu Instagram, deixando apenas uma postagem de junho de 2020 ativa. Só que no dia 10 de abril, ela fez uma nova postagem com o título de Estas são as mulheres que inspiraram a minha Eida. E a imagem trazia um texto assinado pela dubladora e algumas imagens de atrizes asiáticas. Eu vou ler aqui a tradução do post dela pra vocês. Ser a primeira atriz asiática a interpretar Eida nos jogos de Resident Evil é uma honra. E eu sempre serei grata ao nosso produtor e diretor por tomarem a decisão de uma representação autêntica. Infelizmente, com o lançamento do jogo, também veio o já familiar sentimento de não-pertencimento. Apesar de críticas serem esperadas, não é a primeira vez que um ator de cor sofre assédio de racismo e sexismo por simplesmente trabalhar. Desmerecer um elenco perpetua uma imagem nada saudável que desumaniza ainda mais a comunidade que eles buscam refletir. Chegou a hora de parar de apenas capitalizar na mulher asiática sexualizada, erotizada e misteriosa e abrir espaço pra honrar todos os tipos de mulheres asiáticas. Minha Eida é uma sobrevivente. Ela é gentil, justa, inteligente e engraçada. Ela é imprevisível, resiliente e com certeza não é um estereótipo.